Eba eba e galera sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo e dessa vez como vocês têm pedido só muito tempo eu tava criando coragem para poder fazer porque esse tipo de hunt e ainda mais esse tipo de tema eu não tô muito acostumado que é a hunt de são as antes pra level 40 a 60 quina né o pessoal tava pedindo free account galera vocês estão pedindo isso há muito tempo então primeiro local aqui que eu quero mostrar pra vocês é a nossa deixa eu montar aqui na minha ovelha é primeiro local que eu quero mostrar pra vocês é a dwarf perdão dwarf mine não é a orc fortress que é um lugar muito bom um pouco perigoso se você não tiver bons skills bom aqui então é um lugar que você vai acabar fazendo uma quantidade boa de dinheiro se você tiver bons skills tipo skill 70 porque hoje em dia é fácil assim você pegar skill relativamente não sei free account mas premium account você consegue muito fácil pegar skill 70 coisa assim de uma semana deixando treinar offline né que esse novo sistema você consegue uma semana não mas eu acho que uma uma semana e meia você consegue sem nenhum problema você não dá nem pro cheiro meu chata ah deixa eu mudar minhas hot keys aqui porque vocês viram que aconteceu no último vídeo né eu quase não consegui matar o cara por causa que tava com a hot aqui do dota galera e enquanto eu vou enquanto a gente vai conversando eu quero responder as perguntas mais frequentes que eu vejo no meu canal que são as seguintes primeira pergunta pouca sombra você joga de druida ou de maja ou de maja ou sei lá mas você usa uma sword por quê galera eu uso o sword bom aqui nesse caso eu não tô com nenhuma na mão mas vocês vão me ver muito com o sword na mão justamente porque ela aumenta defesa junto com o shield você pode ver eu tenho um shield aqui não precisa ser o melhor shield não precisa de nada disso você não precisa de estar com um shield muito top uma sword muito top a única coisa que você precisa de algo para você poder se defender melhor numa hunt ainda mais no meu level no level 250 você consegue fazer boas hunts não precisa necessariamente bom por exemplo o da verini ele já consegue caçar naquela aqui ó galera aqui é a entrada da orc forte já consegue caçar na dwarf cara eu não sei por que eu tô com dwarf na cabeça essa porra é na lizard city soliter com um set de mage bom se você subir aqui ó já tem alguns orcs você tá com uma avalanche olha só aqui em cima já tem 376 de xp e aqui já tem 321 mas é porque eu tô com bônus tá galera olha só tô com xp bônus então é por isso que eu vou ganhar um pouquinho mais de xp mas já é alguma coisa eu sei que kina não tem avalanche andando mais pra cá galera vocês vão encontrar alguns berserkers olha só aqui já tem 3 e já tem um eu não sei se é um orlorde ou orc leader eu acho que é orc leader é vocês podem caçar aqui do lado de fora se você subir mais pra cá vai ter mais orc tá mas eu quero entrar dentro do miolo do negócio porque é aqui que o bicho ferve bom aqui vocês vão encontrar mais alguns orcos alguns orcs ah warriors spearmen que vocês bom não sei kina como é que vai matar isso acho que talvez não nem na short room não dá bom descendo mais pra cá vocês vão encontrar algumas poucas algumas poucas coisas né então você pode é matar aqui rapidinho e já descer ah pra você descer aqui ela fica bem aqui ela tem dois lados pra você descer tem aqui na parte de cima se parar pra olhar no meu mapa deixa eu aumentar você pode descer aqui tá e mais pra baixo então vamos mais pra baixo aqui porque ali eu tô preso beleza galera aqui você já vai encontrar um orc leader deixa eu diminuir meu mapa ah o mapa funciona da seguinte maneira você vai descer quando você descer você vai tá bem aqui nesses casos se você descer na principal ah aqui tem um berserker dois ah na realidade galera nada muito preocupante não pra kina só que você tem que vir bem devagar galera porque se juntar você já viu né esses bichos batem demais então custa e tranquilão sem nenhum problema cara eu preciso de comida quanto tem aqui a um só bom pouquinho olha só mais pra cá tem dois warlords três warlords na realidade o warlord é problema galera esse já bate bastante então mais cuidado eu aconselho aqui mais pra kina level tipo 60 mesmo tá galera então cuidado e meu eu devia ter tacado uma ue aqui pra matar rápido não dropou nada demais ó throwing star cara quando essa throwing star saiu eu fiquei tão feliz falei graças a Deus esse jogo tá se parecendo mais com um jogo de ninja então mais pra cá são os outros lados né da onde eu falei que você podia ir descendo certo cara galera cabe explorar aqui aqui você não vai encontrar nada demais tá é bem sossegado mesmo agora aqui aqui que mora o perigo eu vou mostrar pra vocês se você descer aqui embaixo vai ter um dragon e vai ter muito bicho olha só é muito bicho então olha só nem com um e eu consegui liberar quase então galera se vier de kina aqui te prepara que tu vai gastar eu não aconselho vim aqui tá eu aconselho mais você descer agora se você tiver com um blocker ou com um blocker com um level mais alto sei lá alguma coisa do tipo é fácil galera é só vim e é só entrar e descer e organiza aí que é sucesso agora aqui galera aqui tem que tomar muito cuidado aqui fica fire sword quest tá aqui vai ter muito bicho mas assim é muito bicho assim eu tô limpando mais fácil porque sou eu né mas se você for quina cuidado galera bom porque cuidado porque cara eu dropei alguma coisa tipo salamanic não sei o que ali na frente vai ter um npc tá e esse npc se você falar high pra ele galera ele vai summonar tanto bicho tanto bicho que é capaz de você morrer aqui não é só capaz de você morrer aqui você vai morrer aqui dentro ainda mais se você for level 40 ou level 60 e eu vou mostrar onde é que fica esse boss peraí aqui ele ó é o orc king se você não fez essa quest ainda é fácil é só você vir matar esses bichos e abrir esses baús abrindo os baús é sucesso tá bom e eu não vou falar high porque eu não quero que ele fique sumando bicho eu vou ficar gastando meus supplies aqui à toa agora eu sei que eu tinha dropado alguma coisa cara e era alguma coisa meio interessante assim deixa eu ver era um tal de orcs não sei o que cara esses bichos aqui não estão dropando nada sacanagem será que era isso? não bom então esse daqui galera é o primeiro lugar que eu queria mostrar pra vocês vamos lá pro nosso segundo lugar já que eu venho beleza pessoal tamo aqui de volta e o nosso segundo lugar que eu quero mostrar hoje pra vocês é a kiwi de ciclope por que a kiwi de ciclope? porque aqui você vai fazer bastante dinheiro são bichos que não batem muito você não precisa ter aqueles skills pra você poder caçar aqui e morre relativamente rápido e dá uma xp muito boa acho que são 160 se eu não me engano 120 eu vou matar um aqui e vou dar uma olhada isso pra vocês bom não vai ah é upstairs né aqui em cima da escada vai aqui no underground mesmo aqui vocês vão pegar uma boa xp o problema galera daqui é que vocês vão encontrar muita gente ó é 160 de xp opa tá aqui magic wall sem querer querendo o que mais que eu ia falar? ah bom vocês vão encontrar muita gente aqui então as vezes fica um pouquinho difícil de você caçar mas é um bicho que sempre vai estar te dando comida vocês não vão gastar muito pote porque ele bate relativamente pouco eu vou até botar minha wand aqui minha rod quer dizer ah aqui nesse primeiro andar galera vocês só vão encontrar esses esses ciclopes cara eles dão uma boa xp eles dão um xp igual o orcbsec bate menos então eu acho que realmente vale a pena tá galera isso daqui tudo é explorado vocês podem ficar descendo e subindo descendo e subindo aqui nesse andar ele é um pouquinho mais perigoso porque tem os smiths os smiths são chatos porque eles te deixam bêbado então cuidado tá eles são os que mais batem mas não é nada demais viu galera então não tem muito o que se preocupar se você continuar seguindo ó tem um lugar que você pode descer aqui tem mais alguns bichos subindo aqui indo mais pra cima pro norte você vai encontrar alguns gols tá eles podem dropar life ring o que é bom pra você uma regeneração extra e voltando pro tema perguntas da pouca sombra que eu via no meu canal galera o pessoal tava perguntando olha esse aqui eu não tenho explorado o pessoal perguntava o seguinte ah bom não tem nada pouca sombra por que que você anda de bowl tá por que que anda de bowl eu vou mostrar isso pra vocês agora o bowl é uma questão de pvp galera olha só na verdade eu vou tirar o bowl aqui e eu quero mostrar uma coisa pra vocês olha só tá vendo esse ciclope se eu atacar ele eu fico batendo tá vendo então beleza imagina que o ciclope é um player tá se eu ficar nisso e paralisar ele e alguém matar nem que eu bata saia só fumacinha faça pof ele eu vou pegar injusti agora se eu botar o bowl e atacar olha só não sai hit então eu posso encostar na pessoa ela pode passar por mim e eu posso paralisar que eu não pego injusti então isso é o motivo do por que eu uso bowl eu espero que tenha ficado claro mas é sério galera espero que tenha ficado claro porque eu vejo muito muito essa pergunta outra pergunta que eu vejo poca soma posso querer achar no seu mundo pode e se eu querer achar no seu mundo o que que você me aconselha a criar ixi não é aqui a saída cara eu aconselho a criar o que você melhor gosta de jogar entendeu entendeu eu não posso falar você tem que jogar disso não porque senão você enjoa do jogo é entendeu você tem que jogar o que você achar mais confortável para você é por exemplo eu gosto de meios de paladino mas não é por isso que você tem que jogar com eles você pode jogar de quina sem nenhum problema olha só galera aqui tem mais alguns ciclopes e uma cobra então sossegado dá mais ou menos uns mil de xp só aqui nessa parte então pô é muita xp cara esses ciclopes então galera eu acho que eu já respondi algumas perguntas vamos para nossa terceira e última hunt bom galera resolvi começar a gravar daqui porque eu não sei se vocês estão reconhecendo mas aqui é a desert quest né mais para cá tem a desert quest e eu quero levar vocês a um local que é um relativamente longe só que vale muito muito a pena porque que tá marcado no meu mapa aqui acho que é uma quest que eu tava fazendo na montaria bom aqui galera o interessante é vocês virem colados nesse lago aqui se vocês virem em linha reta é bom porque vocês podem pegar uma gs no meio do caminho e level 40 matando gs não é sucesso hein falo mesmo uma vez eu já encontrei uma gs aqui faltando um sqm para ela me bater ela sumiu já tinha implementado aquele aquele update né então galera para quem tem o mapa fechado pode descer aqui o riozinho vem vindo vem vindo quando encostou nesse riozinho só ir descendo rente a ele que vocês não vão encontrar gs não tem problema a gs ela fica mais ou menos por aqui assim no meu mapa tá aqui galera é o lugar que eles chamam de dark cathedral né ou dark catedral por quê? sei lá porque é uma catedral escura onde você pode descer e tem muitos monstros aqui eu particularmente cacei bastante galera eu cacei muito aqui mas tipo mesmo muito mesmo porque vale a pena cara só que é o problema se tu morrer aqui meu amigo pra tu achar teu loot reza porque geralmente tem pessoas aqui porque aqui é um lugar muito bom até mesmo pra você pegar skill bom na dark catedral vocês vão encontrar bandits smugglers que são criaturas de boa wild warriors aqui tem alguns bats olha só é eu não sei se eu não sei galera eu tô chutando porque eu não jogo de quina não sei se quina tem alguma magia em área quando free account eu não faço ideia mas olha só é muito bicho galera é muito bicho se você for matar na quantidade vocês vão ganhar uma boa xp bom se eu não me engano é porque tem muito tempo que eu não caço aqui mas eu acho que tem um lugar pra você poder descer aqui e aqui tem slime só slime se você rodar pra cá cave você vai encontrar bastante slime tá galera então aqui nesse andar só tem slime e vale a pena é muito bom pena que slime não te dá loot mas te dá uma boa xp que é o que é importante né bom vamos andando mais pra cá olha só mais bicho aqui vocês vão encontrar ghouls e skeletons tá é viking helmet vocês podem pegar é muito boa é só você descer aqui tá nessa cave aqui vocês vão encontrar isso não vão encontrar mais nada mais perigoso do que isso tá desse outro lado aqui acho que vocês vão encontrar hot worms isso nessa cave aqui hot worms se você precisar de comida tem ali aqui ó falando em comida eu tava precisando mesmo deixa eu botar isso aqui dentro da backpack e desse lado aqui eu acho que vocês vão encontrar tarantulas e spiders eu não sei se tem gs galera não lembro mas eu acho que não tá eu acredito que não aqui vocês vão encontrar spider e tarantula vão fazer uma boa xp aqui tá galera deixa eu vir aqui xanitera bom depois desse lado aqui eu acho que mais pra cima aqui tem mais algum lugar que não não tem é só isso mesmo bom então nesse andar vocês vão encontrar isso tá que são monstros que vão te dar um bom dinheiro tá pra te falar a verdade porque porque vão dar são monstros não difíceis de matar ah aqui desse lado vocês vão encontrar bandites mungler wild warrior e etc já que você é quina se mete num canto desse aqui ó porque daí só três ficam te batendo tá ou então sei lá fica aqui assim ó de frente que eles podem andar na diagonal e te dá surround aí você tá enrolado beleza bom eu tô andando aqui só pra mostrar mesmo pra vocês se vocês é só pra abrir o mapa tá galera mas aqui vocês vão encontrar só esse tipo de monstros não tem nada demais agora onde você vai encontrar o monstro mais forte eu vou mostrar pra vocês agora são pros quinas mais aventureiros né se você descer pra cá eu acho que já tem monkey não não tem aqui é só wild warrior e bandit mesmo agora é pra cá desse lado aqui vocês já podem encontrar assassinos e monkeys não também não é aqui pomba cara tem muito tempo que eu não venho aqui muitos anos mesmo aqui ó fica desse lado aqui isso aqui eu tenho certeza aqui vocês vão encontrar assassinos dark monkey e os assassinos eles ficam desse lado aqui tá galera e aqui embaixo olha só aqui embaixo vocês vão encontrar os bichos mais top assim olha só aqui eu tenho level 47 paladino caçando deixa eu curar ele boa bom deixa eu abrir minha mão porque eu não quero tá com a mão aberta já aqui vocês vão encontrar witches vocês vão encontrar múmias vocês vão encontrar pô eu queria encontrar velho se esse maluco não tivesse matado dark monkey vocês podem encontrar assassinos tá e tem um lugar que vocês podem descer como que vocês vão descer nesse lugar é o seguinte vocês tem que ativar as alavancas tá galera pra você aqui ó os assassinos os assassinos eu não sei direito eu acho que eles podem te deixar bíbado eu tenho quase certeza Viper Star esse aqui é bacana pra paladino ah perdão galera como que vocês vão abrir essas alavancas se vocês olharem no meu mapa cara é muito assassino tô bêbado já é isso mesmo o assassino não te dá item mais item assim bom é o seguinte se vocês olharem no meu mapa aqui tem 1 2 3 4 5 se vocês puxarem essas 5 alavancas rápido vocês podem vir aqui na sala do meio que vai ter um teleporte descendo esse teleporte vocês vão encontrar mais bicho forte então vale a pena bem aqui ó vai abrir um teleporte bem aqui assim se eu não me engano é isso mesmo bom aqui já tem o Witch ah não bem aqui vocês vão poder descer nesse teleporte ele não vai aparecer do nada vocês vão ter que descer esse teleporte bom então o nosso vídeo de hunt é isso espero que eu tenha respondido alguma das perguntas e pera deixa eu responder esse cara aqui eu espero que eu tenha respondido alguma das perguntas que eu tenha respondido um jeito melhor pra vocês poderem upar espero que vocês tenham gostado do vídeo galera não se esqueça de favoritar o vídeo e dá o seu joinha galera ajuda assim tipo muito mesmo e eu agradeço pela companhia de vocês que tem me seguido há um tempo e aos novos inscritos né os meus vídeos novamente tem que ser assistidos em 1080p hoje de tíbia porque senão vocês não vão enxergar nada e é isso aí galera muito obrigado subindo aqui eu esqueci de falar tem algumas algumas tarantulas mas eu acho que subir ali é perda de tempo pouca sorte se despedindo galera falou fui bye ae ae e ae ae Obrigado.